MESSAGEM DO DIA ZEBUL FN MESSAGEM DO DIA Juntos com a gente em mais uma emoção da nossa mensagem do dia A nossa mensagem do dia que chega agora Olha, a nossa mensagem do dia de hoje na verdade é uma reflexão Uma reflexão muito importante e necessária E que fala sobre as lutas das mulheres Aliás, é justamente fatos como os que serão narrados a partir de agora na mensagem do dia É que nos fazem refletir o quanto vocês mulheres são lutadoras Jornada dupla que nada Eu conheço mulheres que tem quatro jornadas Jornadas quádruplas na verdade Todos nós temos nas nossas famílias uma pessoa Uma irmã, uma tia, uma mãe ou até você mesma Uma pessoa, uma mulher que faz das suas lutas O seu palco de perseverança em busca do melhor para a sua família A mensagem do dia de hoje também é uma reflexão Para que nós homens que estamos chefes, patrões de mulheres Possamos refletir sobre a necessidade de um olhar mais humano Aquelas que fazem parte de nossas equipes de trabalho A Sandra, a Sandra estava muito feliz Nossa, mas como a Sandra estava feliz A Sandra estava muito feliz e empolgada A Sandra trabalhava em uma grande empresa Jovem, cheia de vida, com aquele gás para o trabalho Que os chefes e patrões adoram perceber em seus funcionários A Sandra era aquele tipo de pessoa que Como se diz por aí, estava voando baixo Já haviam três anos que a Sandra trabalhava naquela empresa E já havia conseguido três promoções E a cada promoção estava cada vez mais, mais empolgada Se dedicava mais à empresa Se dedicava mais ao trabalho Talvez pelo frescor da juventude e tanta energia A Sandra não compreendia algumas atitudes Da sua colega de trabalho A Maria A Maria estava na empresa há mais tempo do que ela Exatamente há dez anos Dez longos anos Embora estivesse há tanto tempo na empresa Ela não progredia muito Tanto é que o salário da Sandra Que tinha apenas três anos na empresa Já era maior do que o da Maria Que tinha dez anos A Sandra, inclusive, já era chefe de setor da Maria A jovem, a Sandra, considerava a sua colega mais velha E a que estava na empresa há mais tempo Uma funcionária totalmente desorganizada E talvez um pouco obsessiva A Maria nunca chegava no horário certo Aparecia sempre com alguns minutos de atraso O que na cabeça da Sandra não fazia qualquer sentido Todos os dias A Maria tinha um drama para contar Ou eram as notas dos filhos O carro estragado O ex-marido da Maria que não colaborava Uma consulta médica A mãe, a avó, o cão, o gato O encanamento que estourou E ela não sabia como arrumar Era muito drama Era drama demais A Sandra não entendia aquilo E numa reunião com o seu superior Expôs a situação Contou ao superior sobre os dramas da Maria E como aquilo afetava as metas do departamento da Maria O superior da Sandra Deu a ela carta branca Para tomar a medida que fosse necessária Afinal, segundo ele Era a hora de acabar com esses dramas Em nome do bom andamento da empresa E do trabalho E ainda reforçou Sejamos profissionais acima de tudo A Maria A Maria acabou demitida A Sandra, sua chefe Acreditava que estava se livrando de um problema Da Maria Da Maria E dos seus dramas Tempos atrás Eu visitei a empresa E conversei com a Sandra Após alguns anos daquela situação E sua decisão sobre A ex-colega de trabalho O que a Sandra me disse Foi impressionante É que os anos se passaram E a Sandra Teve dois filhos Também se separou Do seu companheiro E talvez impactada Pelas mudanças de sua vida Me confessou Com uma certa tristeza No olhar Sabe, disse a Sandra Hoje Por um comentário De uma colega de trabalho Eu percebi Que agora Que agora eu sou a Maria Não chego atrasada Tem mil e quinhentas coisas em que pensar Almoço Ela ainda contou Muitas vezes Tenho que sair mais cedo São consultas médicas Festas de fim de ano Avaliações Não tenho dúvida Sentenciava a Sandra Sentenciava ela Eu sou a Maria A que coloca os filhos em primeiro lugar A que tinha uma carreira E agora Agora tem Tem só um emprego A que saia todos os fins de semana E tinha uma vida social preenchida E agora Foi promovida A motorista Das necessidades Dos filhos Eu sou Eu sou a Maria A que A que as vezes Está perfumada E maquiada E outras vezes Usa o cabelo amarrado Porque sequer Teve tempo De se pentear É Eu sou a Maria Continuava a Sandra A que suporta Os olhares Reprovadores Dos colegas De trabalho Sem filhos Ou daqueles Que não se lembram Quando tiveram Filhos pequenos A que se contenta Por ter um emprego Porque hoje A minha verdadeira carreira O que faço bem E que me dá O maior retorno E prazer Não acontece No horário Das nove horas da manhã Até as seis da tarde Não é no meu horário de trabalho A Sandra contou Eu tenho duas filhas E sei que um dia Elas também Poderão ter A capacidade maravilhosa De serem mulheres Mães Amantes Terem um emprego Com sorte Uma carreira Gerir uma casa Controlar os soros Nervos A vontade de gritar De desistir Porque todos os dias Ao acordar Elas também serão Marias no seu tempo E vão poder olhar Para o rosto Dos seres maravilhosos E pequeninos Os seus filhos E ter um grande motivo Para sorrir Viver Aquele combustível Para seguir em frente Ah E você ouvinte Da mensagem do dia Que está aí Perguntando Onde está a Maria No começo Desta história A Maria Continua por aí Em um novo emprego Trabalhando muito E com todos Aqueles dramas Mas de sempre Todo dia A Maria Tem um drama Para contar São as notas Dos filhos O carro estragado O ex-marido Da Maria Que não colabora Uma consulta médica A mãe O avó O cão O gato O encanamento Que estourou E ela não sabia arrumar Sempre 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 Um drama Essa Maria Sempre Essa Maria Continua tendo Um drama Para contar Mas ela também Continua lutando Eu encerro A mensagem Do dia de hoje Pedindo a você Que está chefe Ou é um patrão E tem mulheres Na sua equipe de trabalho Que reflita Sobre essa mensagem Do dia de hoje Muitas vezes O que você considera Como drama Ao ser narrado Por suas funcionárias São apenas Realidades de vida E você mulher Colega de trabalho Que não entende Os dramas Daquela colega Tenha no seu coração Uma certeza Um dia Você também Será Maria Nós da mensagem Do dia Desejamos a você E toda a sua família Um dia positivo Cheio de conquistas E realizações Se elas não vierem Se elas não vierem ainda No dia de hoje Acalme seu coração E deixe que tudo Aconteça no tempo certo O tempo de Deus E lembre-se Em algum lugar Existe alguém Dono do maior amor Do mundo Olhando por ti Este alguém Você pode chamar De pai Pense nisso Mensagem do dia 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 Obrigado.